É o estifro mpc É o estifro mpc É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Ha 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 É o estifro mpc O final de semana é tudo o que nós gosta O final de semana é tudo o que nós gosta Nós partimos pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão nela nós vai tacar piroca Nós partimos pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, vai tacar piroca Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô E joga na timeline que a tropa adorou Você mexer nesse bundão, o papai até gostou Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô E depois do bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, a procura de xoxota O final de semana é tudo o que nós gosta O final de semana é tudo o que nós gosta Nós partimos pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão nela nós vai tacar piroca Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô E joga na timeline que a tropa adorou Você mexer nesse bundão, o papai até gostou Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô